O programa Casa Sul preparou uma edição especial para hoje. Você é nosso convidado para assistir a cobertura completa do projeto Miller Ecodesign Social, que durou três meses e envolveu ação social, arquitetura e sustentabilidade. A iniciativa, comandada pelo Shopping Miller de Curitiba e coordenada pelos arquitetos Marcelo Calisto e Rose Guazi, reformou uma casa de abrigo para 20 meninos da Fundação de Ação Social de Curitiba. Confira agora tudo o que aconteceu. Esse projeto é lindo. A gente espera que ele traga o benefício para essa instituição, que ele mobilize a sociedade, que outras iniciativas, que outras entidades privadas peguem os seus projetos e façam as suas transformações, que a gente tem tanta necessidade, tem tanta coisa ainda por fazer na nossa cidade. O Shopping Miller está fazendo uma delas, mas tem muitas outras, então nós esperamos realmente que a cidade se contagie com esse projeto e que outras empresas se mobilizem também nesse sentido. Esse ano, na verdade, a gente resolveu alinhar a parte social com a amostra sustentável, tornar essa amostra mais sustentável do que ela era. Na verdade, a gente fez uma agregação de corações, a gente está trabalhando agora com os corações. Então, escolhemos uma instituição carente e esses profissionais, profissionais escolhidos, que são todos voltados a essa área e tem esse perfil, esse foco, que o objetivo é transformar essa instituição numa casa mais confortável, ou numa mais calorosa, sabe? Que eles possam se sentir, são crianças, essa instituição são crianças retiradas da rua, então, para que eles possam se sentir em casa, podem se sentir, trabalhar com o emocional dessas crianças, que são tão carentes emocionalmente. A gente não fala nem de carência financeira, a gente fala de carência emocional. Então, o arquiteto vai ter que interferir nisso, para o nosso objetivo mesmo é fazer o bem. Eu acho que mais a importância para a FACE, para a Fundação de Ação Social, é a importância que esse projeto tem na vida de cada um dos meninos que vão estar nesse ambiente que vai sofrer intervenção. Entendendo que o belo, o ambiente que ele queira voltar, que ele queira ter no seu espaço, que ele queira reconstruir sua vida, resgatar sua vida, ser protagonista principalmente da sua própria vida, é muito importante. Esse espaço hoje, ele não traz essas características. Eles vivem hoje, são 20 meninos, num ambiente que talvez não seja aquele que a gente gostaria que fosse, que é o ambiente para menino, que ele possa ter um ambiente que seja lúdico, que ele goste de voltar, que ele queira apresentar para as pessoas, que ele tenha orgulho de dizer para os amigos que mora ali também, embora esteja numa condição de institucionalização. Isso, sem a parceria da iniciativa privada, dos arquitetos, dos decoradores, das lojas, dos empresários, nunca seria possível através do poder público. Então, é um projeto não só simbólico, marcante e definitivo para a Fundação de Ação Social, mas principalmente na vida de cada um daqueles meninos que hoje estão naquela instituição. Bom, com esse projeto, eu espero resgatar o sonho perdido dos meninos, trazendo toda a beleza da decoração para a realidade deles. O que eu espero do projeto é que ele tenha muita funcionalidade e que possa atender a todos esses meninos que precisam tanto. A minha proposta é trazer, resgatar um pouco do conforto ambiental direcionado diretamente a esse pessoal que precisa tanto assim como nós, né? Bom, a gente vai estar trabalhando nesse projeto com sustentabilidade, que é a proposta do Miller, aliado às necessidades das crianças que aqui estão. Minha expectativa para esse projeto é dar um conforto, um ar de casa para essas crianças, um lar para elas, que acho que é importante para o crescimento de uma criança. A expectativa é a melhor, trazer essa reconstituição desse espaço para essas crianças faz muito bem, não só psicologicamente para nós, como para eles também. Então, acho que essa é a principal meta do projeto, assim, trazer o conforto para essas crianças. A minha expectativa para esse projeto é dar um lar de verdade a essas crianças, para que elas, no final do dia, tenham vontade de voltar para casa e que tenham uma vida digna. Minha expectativa para esse projeto é poder utilizar um pouco do meu trabalho para realmente fazer bem para as pessoas que estão precisando. Então, acho que vai ser muito gratificante poder transformar vidas. Como coordenador do projeto e como profissional, eu espero dar uma casa, que a casa fique prazível, gostosa e prática, que eles possam usufruir desse espaço por muito tempo. Música Música Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto